A CIDADE NO BRASIL Nós estamos participando da SMCT da Igreja do município de Itapissoma, um projeto de jogos eletrônicos como instrumentos de entregantes e facilitadores da aprendizagem, nossa orientadora Simone Vicente. Nosso projeto foi pensado para mostrar aos nossos pais a nós mesmos que jogos eletrônicos que podem ajudar na nossa aprendizagem. Esse projeto está encerrado em ações dinâmicas, onde a primeira ação tem que fazer uma pesquisa com os pais para saber o que eles acham de jogos em relação à aprendizagem. E o produto final é a produção de um jogo educativo feito por nós e onde iremos compartilhar para todos os alunos da escola. Acreditamos que a partir desse projeto iremos integrar os jogos eletrônicos educativos na nossa lista de jogos presidentes. Pois aprendemos que eles podem facilitar a nossa aprendizagem. E aí E aí Tchau.